Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando no Faxo, tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente com o nosso sobrevivente Lincoln Puente, que tá aqui na casa luxuosa que ele invadiu ontem. Já que tá todo mundo morto, não faz diferença mesmo. Ele acabou de acordar aqui um pouco antes do previsto. Ele acordou seis e meia da manhã, não que isso seja ruim. Então, deixa eu desprogramar o alarme aqui. Vamos aproveitar a cozinha daqui pra comer alguma coisa. Não sei se eu terminei de lutear. Deixa eu enxergar a fadaga de novo. Não sei se tem mais alguma coisa pra lutear aqui. Eu lembro que eu não luteei nada aqui de cima. Chapéu, violão... Um monte de livro, mas muito livro mesmo. Vocês podiam ter uma revistinha do gerador, né, véi? Podia ter a revistinha do gerador. Eu ia agradecer bastante se tivesse a revistinha do gerador. Tem não? Tem não? Revistinha do gerador? Cara, tem tanta revista aqui. Nada. Nada. O que tem aqui pra lutear? Nada de bom também. Só dar uma olhada no quarto da criança ali. Se por acaso tem alguma coisa que preste. Nada aqui. Nada. Rádio. É, vambora. Fazer o quê? Bora. Aqui. Tem hora, né, cara? A gente tem que continuar procurando aqui. Torcer pro helicóptero não vir hoje. A gente tá no sexto dia. Eu acho que se a gente der sorte não vai vir. E... Opa. Pegar o café e a manteiga de amendoim. Tô bom pra comer. Tem de bom na geladeira. Mate fresco. Apesar de não gostar de tomate na vida real. Vamos comer tudo isso aqui. Estragar mesmo. Nossa, tem comida congelada ainda de monte. Ah, essa não vai dar pra pegar, não. Cereal e chocolate. Sempre muito bem-vindo. Uma lanterna. É sempre uma boa também. Dias escuros. Vale a pena. Água. O pão deve tá podre já. Tá podre. Tem de bom na geléia. Tá? Mais comida. Pegar, né, cara? Cuidado nunca é demais, né? E vambora. Será que é uma garagem mesmo? Vamos sair em direção à parte superior aqui. Porque o que é garantido é a gente achar combustível no posto, né? Carro. Pode ser. Mas como tá ruim de achar carro... O problema tá sendo mais esse. Eu não vou ficar perto da cerca porque... Ou você gruda na cerca ou você fica longe da cerca. Porque os zumbis gostam de dar uma andadinha no chão e acertar seu pé. Beleza. Começamos o dia como? Já caçando zumbi aqui, matando uma galera. Analgésico. Não deixa passar. Beleza. O menino tá em pânico, velho. Em pânico. Tá. Se a gente for pra cá... A gente vai chegar na rua. O posto é mais pra cá. Então eu não sei se vale a pena ir pela... Pela parte principal que vai ter muitos zumbis... Ou aqui por baixo que vai ter menos, teoricamente. Apesar que... Menos eu não digo, né, velho. Tá ruim de qualquer jeito. O que você tem aí nas costas, meu amigo? Tem alguma coisa grudada em você aí. O que é isso? Split em axe. Moçou um lenhador? Qualquer machado me gusta mucho. Caraca, mano. Porque essas casas é grande, né? Mora uma multidão em cada casa dessa. Opa. Ainda bem que eu não vim aqui ontem, né, velho. Ia ser um probleminha. Baixo. Opa. E o Lincoln, apesar de já ter matado mais de 300 zumbis... Ainda tá desesperado com os zumbis ainda. E meu taco de beijo acabou de quebrar. Muito bom, muito bom, muito bom. Falou taco. Cadê meu machado? Agora eu quero... Machadar a cara desses desgraçados. Brabo. Aí sim. Vem. Bora. Bora. Bora que bora. Que machado é minha arma. Ninguém me para agora. Olha isso, mano. É muito brabo, meu irmão. Dá um machado na mão do lenhador e você vê um cara brabo. E apavorado. Porque tá tutu, 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 tutu. Menino tá como? Apavoradíssimo, velho. Bom que a gente tá pegando bastante relógio. Quando a gente lê o livro de elétrica, pra upar vai ser uma beleza. Vou continuar pra cá. Vou tomar um calmante. Esse menino aqui tá desesperado, meu irmão. Desesperado. E eu tô vendo que vai ter bastante zumbi no caminho. Não tá fácil, né, velho? Nenhum momento foi fácil nesse jogo aqui. Olha aqui. Mais uma galera. Muita gente. Muita gente. Eu vou ter que dar a volta. Não tem jeito. Eu tô ficando com pressa. É. Não vai dar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Se eu não começar a esquipar esses zumbis aqui. Se eu não começar a dar a volta. Tentar dar a volta nos caras. A gente não vai conseguir achar o combustível mais nunca. A gente tá longe do posto ainda. Lá no posto provavelmente eu vou ter uma batalha dura. Com os zumbis. Vamos voltar aqui por trás, que é onde a gente tava limpando. Só dar uma olhada, né. Como é que tá no machado. Tenterasso, beleza. Isso é bom. Tá fazendo estrago, né. Nossa senhora. É que quase não saiu gente daquela casa, velho. Não tinha. É que quase já não saiu gente da casa. Entendeu? Não tinha gente ali, quase. Nossa, cara. O machado maluco faz estrago, velho. Acho que eu já li o mapa de Marte Ridge também. Mas larga aí no chão. Qualquer coisa eu venho buscar depois. Tá. Eu lembro de ter passado aqui no primeiro... No segundo dia. No segundo dia. Naquele desespero que foi. De dar uma volta em todo mundo. Eu lembro de ter passado aqui. Olha a machadinha que tá nas suas costas. Tá aqui. Não. Essa aqui era a machadinha. Machadinha pro manhador, pro manhador nunca é demais. Tá, ali tem uma galera. Vou tentar vir pelo fundo aqui. Oi, tia. Tchau, tia. Aqui tem uma galera também. Não posso ir pelo mato não, velho. Tá. Mano, todo lugar tem uma galera. Eu não tô afim de ir pelo mato, velho. Eu mato também vai ter uma galera. Vou tentar lidar com esse grupo aqui. Porque esse aqui não vai ter muito o que eu fazer, não. Veio muito, né, velho? Vocês concordam comigo que veio bastante gente, né? Não, passa pelo mato não, velho. Tem mais uma galera aqui. Eu vou tentar usar as árvores pra... ... ... ... ... ... Mas eu ganho um pouquinho de espaço. É, eu tô meio... ... ... ... ... Fazer uma loucura agora. É, aconteceu o que eu não queria, né, mano? Veio todo mundo atrás de mim. Mas não tem problema. Vamos ter que dar uma volta neles aqui. Pra lidar com todo mundo. Eu falei, 20 zumbis ou 200 na sua cola não faz muita diferença, né? O lance é só com... Como um ninja. Tem mais alguns zumbis aqui, mas são poucos aí. Tá. É, não tá muito fácil não. Todo lugar tem muitos zumbis, cara. Daqui a pouco eu fico cansado de novo. Você tem que tentar a sorte por cima ali. Tá. Com as cercas ali. Tenta dar a volta por cima agora. Se a gente consegue ir no posto. Tá. Tô meio fora de perigo agora. 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 É um problema Perder esses caras Cara, em todo lugar tem muitos zumbis Acho que o melhor caminho agora é eu voltar mesmo Porque... Muito zumbi, velho Eu tô cansado, então... Ai, mano, o que que eu vou fazer, velho? O que que eu vou fazer, mano? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Todo lugar é cheio E eu preciso de combustível Esse é o maior fato de todos Uhum Eu vou ter que descer pra descansar Tô ficando meio sem opção, na verdade Eu vou ter que descer Um... 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 Nossa, tem zumbi aqui de novo Olha as pírolas aqui Para ficar menos desesperado Já estou cansado Não quero estar cansado E Eu não vou conseguir matar ninguém Cansado e com medo Não mata ninguém Beleza A gente perdeu uma galera ali Deixa eu fazer o seguinte Essa casa que a gente dormiu uma vez Ela teoricamente está safe Vamos descansar aqui um pouco Pelo menos perdeu o status de Descansado Esse bang bang está me deixando preocupado Descansado Descansado Para você Cara Ficar sem carro com o helicóptero vai ser um problema Então eu não sei o que eu vou fazer ainda Talvez eu saia a pé Para o outro lado Porque eu sei que Pegar uma barraca Tentar ficar longe da cidade Seja um bom caminho Seja um bom caminho Aos dois dias fora A gente volta Mesmo sem carro Às vezes é uma boa saída Entendeu? Se a gente estiver longe O helicóptero não é um perigo Tão grande É, eu estou achando que eu vou mudar a estratégia Porque E lá pode ser que eu ache combustível também Porque a gente não está muito longe De Muldraug Na verdade a gente está muito longe De onde tem uma Uma transecção na estrada Que tem normalmente Muito Muito veículo E A chance de eu achar um combustível lá É maior A gente vai ter que descer Para esse lado aqui Nossa senhora Todo lugar que eu olho Quanto mais eu procuro Mais zumbi eu acho Meu amigo Lincoln é incansável Não Olha isso É isso, velho É isso, velho É isso, velho É isso, velho Mais uma leva De zumbi morto 419 zumbis Não está nem perto Eu consegui limpar um pedaço da cidade, velho É Impressionante Caraca, que alho interessante, velho Beleza Um tiro Só para puxar o zumbi para o meu lado Só Oh Olha E aí galera, eu acho que eu vou partir numa viagem, pegar um kit de tenda, partir numa viagem, dormir na... fazer um acampamentinho... Porque a situação tá cada vez mais complicada. Apesar da chacina já feita, nada. Ah cara, eu vou dar mais... será que tá... a galera tá ali atrás ainda ou o pessoal movimentou por causa desse negócio aí? Não. Opa. Tá... Relativamente safe aqui. Vale a pena eu dar mais uma olhada nesses carros. Vai que... eu não tava perto o suficiente. Zero combustível. Trancado. Vazia. É realmente zero combustível também? É galera. Ai ai... Vou aproveitar aquele grupo ali porque eu tô cansado, então... Vou passar pelo bequinho aqui. Mais um perdido. Cara, olha isso, mano. A chacina que eu fiz na cidade. E mesmo assim... Mesmo assim... Tá com problema. É... Amanhã eu vou partir, pessoal. Amanhã... Hoje a gente tá no... Sexto dia. Amanhã vai ser o sétimo dia. É... Não dá mais pra segurar, não. Onde cês tão vindo? A gente vai andando mesmo. Depois a gente volta pra buscar o carro e as coisas. Coisas. Acho que eu tenho uma batata pra comer aqui ainda. Não tenho? Beleza. Mano... Eu não aguento mais matar zumbi, velho. Acho que eu nunca fiz uma run com tanta morte de zumbi assim. Sem chegar em lugar nenhum. Impressionante. Tipo assim... Se você quiser fazer uma run mais garantida... Apesar que eu não tô achando combustível aqui, de qualquer forma, né? O problema tá sendo combustível. O carro até achei. Mas ladrão, às vezes, você sai mais fácil dessas situações. Mas no meu caso aqui, eu tô sem sorte mesmo. E a sorte é de arma mesmo. Porque... É... De combustível. Porque a arma a gente tem de sobra aqui. Café eu vou levar. Cereal. Comida. Essas coisas eu vou levar. Já vou pegar o negócio na barraca. A barraca... O kit da barraca na loja. Porque a gente tá pronto amanhã. A barraca é pra dormir realmente no meio do mato. Tá ligado? É o jeito melhor? Não. É meio arriscado. Mas... É menos arriscado do que eu ficar com o helicóptero... Na minha cola... Aqui. Se a gente for pro lugar bem... Remoto... Pode ser que a gente não tenha nenhum problema... Com o helicóptero. De qualquer forma, no... Nesses troços, pode ser que a gente ache... Alguma coisa. Pode ser. Este barraca tava por aqui, não tava? Este barraca. Este barraca a gente consegue montar uma barraca. Quer ver? Armar barraca. Tá vendo? Então... Show de bola. Vou voltar pra casa. Vamos dormir. Preciso da geladeira ainda? Nunca é demais, né cara? Nunca é demais. Mas galera, eu vou parar por aqui hoje. Vou só ler um livro e tal pra... Pra... Ficar de boa aqui e passar a noite. E amanhã... Logo cedo. O mais cedo possível. A gente vai em direção dos destroços. E esperamos que a gente ache alguma coisa de combustível. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou. Fui! E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti